E gente, como algumas pessoas ainda estão em home office e outras ainda estão de licença, sobra aquele tempinho ocioso no meio de uma coisinha e outra. E como é que a gente faz para aproveitar melhor esse tempo que a gente tem agora durante a quarentena? Nós batemos um papo com a psicóloga Patrícia Mello, uma querida, sobre esse assunto e ela conta para a gente. Patrícia Mello, é um prazer conversar com você. Eu queria que você começasse já me explicando como que a gente pode fazer para ficar bem, aproveitando melhor o nosso tempo, ainda mais em tempos difíceis como esse. É muito importante nós falarmos sobre a qualidade do tempo que nós estamos usufruindo na nossa vida. E em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, é muito mais importante nós analisarmos os nossos comportamentos e a qualidade do tempo e as atividades que nós estamos fazendo no dia a dia. A qualidade do tempo é estar fazendo um planejamento para que essa situação seja cada vez mais vivida com intensidade e qualidade. Nós entendemos que a programação para uma criança é importante que ela tenha lazer, que ela tenha brincadeiras, que ela tenha estudos e ela se desenvolva com maior qualidade. Então, para isso, é necessário um plano de atividades que ela se desenvolva e tenha percepção do mundo, e desenvolva a linguagem, desenvolva o pensamento e que ela possa se comunicar. Que é através da comunicação que as crianças estão organizando o seu pensamento e aprendendo cada vez mais. E essa organização vem de um adulto e que é importante ter um planejamento semanário e dentro dessa semana, o que ela pode fazer em cada período do dia para ela alimentar-se melhor e também produzir mais, se desenvolver e aprender mais. Já o adolescente que está estudando, é necessário que ele tenha um planejamento de tempo com qualidade para os estudos e ele também possa fazer uma leitura, que ele possa jogar, brincar e ter o lúdico também como algo que o distraia e saia do estresse de estar dentro de casa e sozinho muitas vezes e só com o celular na mão. O adulto precisa entender que esse momento pode trazer as angústias e algumas ansiedades em todas as fases do desenvolvimento humano, tanto na infância quanto na adolescência e também na fase adulta. Hoje, as famílias precisam organizar o seu tempo para que tenham propriedade da vida que lhe tem. É necessário que as pessoas entendam a qualidade de estarem vivendo num espaço fechado e isso requer planejamento e organização. Não de uma maneira obsessiva, de uma maneira que vai trazer culpas, mas de uma forma que ele se sinta bem. É necessário a organização e o planejamento. E isso vai diminuir a ansiedade e ter um pouco mais de tranquilidade para realizar as atividades diárias. Você comentou sobre uma criança que consegue, através da brincadeira, se desenvolver e também se comunicar melhor. Mas isso para um adolescente, por exemplo, ou para um adulto, também é importante? O lazer, ele também é importante para o desenvolvimento? É muito importante. A criatividade, ela vem de momentos que a pessoa está bem com ela mesma. E sorrir, né? E enfrentar a vida com alegria é muito importante. Então, a dramatização, a brincadeira, brincar de imagem em ação, adivinhar, são coisas que os adultos também fazem e que requer criatividade. A criatividade, ela deve ser incentivada, porque isso desenvolve o pensamento, a memória. E vamos ser um adulto com mais qualidade de vida. E o ócio, Patrícia? Aquele tempo para a gente não fazer absolutamente nada, para descansar, para não ler um livro, para fazer nada. O ócio também é bom, também é importante ou não? Nós temos que analisar a individualidade. O que cada um consegue se desenvolver. As pessoas mais ansiosas, elas tendem a ter dificuldade de ficarem sem fazer nada por um determinado tempo. Elas estão sempre programando alguma coisa. E isso traz conforto a elas. As pessoas um pouco mais calmas, elas conseguem ter um tempo de descanso, de assistir um filme, ou mesmo não fazer nada. Mas isso depende de cada um. Esta individualidade deve ser respeitada, até mais do que o tempo de não fazer nada. Mas levando em consideração essa individualidade, então, de cada um, como saber, como identificar as atividades que vai me fazer bem, que não vai fazer bem para o outro, como fazer para a gente se conhecer? É importante que cada um de nós saibamos, então, o que nós gostamos. Isso é a percepção de si mesmo e o reconhecimento da nossa personalidade. Não é fácil. Não é fácil nem para a gente, muito menos saber o que é para o outro. Não é mesmo? Conviver com a gente mesmo e conviver com o outro não é fácil. Mas entender as coisas que nos faz bem e que nos traz alegria e satisfação é muito importante. E aí você vai conviver com outra pessoa, mostrando, então, o que é importante. Você conviver com outra pessoa, aceitar aquilo que ela também tem para lhe oferecer. E sobre o planejamento, Patrícia, dá uma dica para ficar fácil de fazer. Será que as brincadeiras também podem encaixar nesse planejamento? É muito interessante, né? Um planejamento de atividades, ela tem que ser vista na semana toda, né? O que é importante durante as manhãs, o almoço, a tarde e a noite. Então, assim, as atividades mais ativas são feitas pela manhã, porque a pessoa está mais descansada, então as crianças têm mais atividades, mais energia, então elas gostam de mais atividades pela manhã. Já o adolescente, eles gostam mais da noite. Então, é meio que individual, cada um tem o seu tempo, né? Mas é importante que tenha, então, atividades de todos os tipos. Atividades que vão fazer você se desenvolver fisicamente, atividades que vão desenvolver a fala, que é a oralidade, e também a atividade de descanso, né? Então, são atividades de pensamento, desenvolver o pensamento. E ir experimentando, né? Testar uma coisa de manhã, testar uma coisa à tarde, e o mais importante, que se não cumprir alguma das funções planejadas, não se culpar, não se frustrar, né, Patrícia? Foi muito bom e é sempre muito bom conversar com você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Dani, obrigada, Patrícia. Saudade de receber você aqui no estúdio. Espero que tudo isso passe logo, né? Um beijão, viu? Valeu.